O Tribunal Constitucional negou os recursos interpostos pela defesa do advogado e deputado Amadeu Oliveira, no qual pedia a nulidade dos acordos nº 7-2024 e nº 8-2024, publicados a 23 de janeiro. Depois de ver negado o provimento a todos os recursos interpostos contra as decisões do Supremo Tribunal de Justiça, que confirmou a sua condenação a sete anos de prisão, a defesa fez uma reclamação contra o acordo nº 7-2024, de 19 de janeiro, sobre o recurso de amparo no qual a defesa da Amadeu Oliveira alega que o Supremo Tribunal de Justiça, ao confirmar a sua condenação, violou o direito ao recurso e à presunção da inocência. A defesa pedia declaração de nulidade desse acordo, mas depois de analisada a reclamação, o coletivo dos juízes decidiu julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade do seguimento decisório que rejeitou liminarmente o seu pedido de adequação processual, conforme o acordo nº 11-2024, publicado no site do Tribunal Constitucional e que a Record teve acesso. A defesa da Amadeu Oliveira reclamou também do acordo nº 8-2024, no qual o Tribunal Constitucional decidiu não julgar inconstitucional a norma atribuída à interpretação do Supremo Tribunal de Justiça do artigo 158, segundo o qual o incidente de incompetência territorial deve ser suscitado até antes do início da audiência do julgamento, em vez de simplesmente até o início da audiência. Através do Acordo nº 12-2024, publicado no site da instituição, o Tribunal Constitucional considera igualmente improcedente esta terceira reclamação e ainda fixou as custas em 22 mil escudos que ficam a cargo do reclamante. De recordar que o Tribunal Constitucional também havia considerado improcedente a reclamação apresentada contra o Acordo nº 1-2024, proferido no Recurso de Fiscalização Concreta da Constitucionalidade nº 9-2023. O deputado e advogado Amadeu Oliveira foi condenado no dia 10 de novembro de 2022 a uma pena única de sete anos de prisão efetiva pela prática de um crime de atentado contra o Estado de Direito, no julgamento que durou 72 dias, iniciado 29 de agosto de 2022 e concluído no dia 11 de outubro, dia das alegações finais.